é simplesmente incrível a qualidade e os detalhes deste interruptor inteligente quem vos fala é Icaro e seja muito bem-vindo ao maior canal de conhecimento e aprendizagem sobre tecnologia na oportunidade convido para que nos siga lá no Instagram pois eu posto bastante novidades e promoções de primeira mão arroba conheça e aprenda fiz vários testes ao longo de várias semanas para retirar todas as suas dúvidas sobre este interruptor inteligente então vou te dar alguns exemplos e funcionamento características ao longo do vídeo você pode ligar e desligar as suas lâmpadas por comando de voz pela Alexa pelo Google Home pela Siri Alexa e desligar jantar e desligar está é possível sim fazer um paralelo e um triway de modo muito simples você consegue controlar as suas lâmpadas de qualquer lugar do mundo basta que esteja conectado na internet aqui eu falo 3G 4G 5G 6G Wi-Fi não importa basta que seu celular tablet esteja conectado com a internet e seu interruptor também esteja conectado com a internet vejamos um exemplo teste prático aqui com os interruptores da AGL aqui ó vamos na sala aquele ambiente aqui ó vai ligar e desligar vamos pegar o interruptor aqui botar a opção ligar todos ligou tudo perceba que é instantâneo desligar vou ligar por parte só varanda sala de estar e sempre está aumentando a luz e sala de jantar vamos fazer o contrário agora é tudo muito rápido ó olha só ok aqui a gente pode perceber que eu tô num 4G meu celular tá aqui eu tô na praça aqui na na praça e consigo controlar a minha casa tranquilamente de qualquer lugar do mundo tá é possível automatizar suas lâmpadas com outros dispositivos da AGL sensor de presença sensor de porta sensor de fumaça e aqui eu vou te trazer um exemplo de um sensor de porta você pode criar ainda um agendamento ou seja você consegue programar para ligar ou desligar suas lâmpadas em dias e horários pré-determinados além disso ele tem contagem regressiva ou seja se a luz estiver ligada ela vai desligar se a luz estiver desligada ela vai ligar possui teclas bem grandes então você não precisa ficar procurando minuciosamente cada tecla a tecla ocupa praticamente todo o interruptor então é bem fácil de ligar e desligar a sua lâmpada por contato físico possui acabamento em vidro isso permite uma maior higienização uma maior facilidade em sua limpeza é conectável pelo wi-fi em uma rede de 2.4 não necessitando assim de nenhuma central hub e gateway nada disso conecta diretamente o seu roteador esse dispositivo possui proteção contra sobrecargas vamos fazer um breve resumo aqui como você pode ligar e desligar o seu interruptor inteligente você tem um botão físico você tem acesso pelo celular você tem acesso por comandos de voz então basicamente temos três acessos ao seu interruptor inteligente geralmente esses interruptores inteligentes emitem uma luz bem forte isso acaba iluminando bastante ambiente e para quem tem sensibilidade à luz acaba prejudicando o seu sono porém este interruptor inteligente da AGL ele tentou minimizar ao máximo a claridade quando ele está conectado devidamente com seu wi-fi fica um led verde informando seu funcionamento a sua conexão é bem pequeno e fica debaixo das teclas quando a lâmpada não está ligada elas ficam desligadas ou seja a AGL minimizou ao máximo a claridade em seu ambiente lembrando que esse interruptor é totalmente compatível com o padrão brasileiro com as caixas padrões do Brasil 4 por 2 então basta tirar seu interruptor comum instalar seu interruptor inteligente e não se preocupe independentemente da região que você estiver este interruptor vai funcionar região com 127 região com 220 região com 220 fase neutro ou fase fase não se preocupe vai funcionar do mesmo jeito temos o interruptor cinza preto e branco este interruptor funciona na plataforma tuia e lembrando que a ausência de internet ausência de conexão com a internet você não vai conseguir ligar ou desligar seu interruptor por com o mando de voz e pelo celular tá Iker mas aí eu não consigo ligar e ou desligar minhas lâmpadas não eu não falei isso porque esse interruptor tem os botões físicos ou seja acabou a internet desligou a sua conexão você trocou de operadora e ainda não foi instalada nova internet na sua casa não se preocupe que você tem os botões operadores físicos normalmente que vai conseguir ligar e desligar a sua lâmpada é um interruptor inteligente que possui garantia em todo o território nacional quais pessoas podem ter instalados o interruptor inteligente em sua casa resumidamente qualquer pessoa seja a pessoa que quer modernidade seja a pessoa que quer praticidade seja a pessoa que tem alguma debilidade em membro sentido ou função isso vai conseguir perceber se a lâmpada está ligada desligada ligar ou desligar aqui com esses interruptores inteligentes você consegue ter tudo isso automação inicial uma casa inteligente facilidade dia a dia praticidade em um dispositivo de fácil instalação e manutenção basicamente zero você vai precisar apenas de sempre ter uma conexão com a internet caso você queira controlar via wi-fi via comandos de voz aonde esse interruptor pode ser instalado aqui eu posso dizer basicamente em qualquer ambiente calma lá temos exceções exceção basicamente é ambientes extremamente úmidos por exemplo sauna porque ele não tem controle de impermeabilidade ok então ambiente externo que tenha contato com água ou ambiente extremamente úmido não estaria esse interruptor você pode instalar esse interruptor em casa escritório estabelecimento comercial padaria consultório enfim aí vai depender da sua necessidade e de seu controle com uma economia com facilidade e com praticidade como instala o interruptor inteligente da AGR eu fiz dois modelos um para que tem fase e neutro e outro esquema para que tem fase e fase é basicamente o mesmo procedimento vamos lá para a tela do computador após a instalação física ou seja após a conexão do interruptor com a sua rede elétrica e devidamente instalado na sua parede agora vamos configurá-lo para o agl home é o aplicativo que faz com que você tenha acesso a sua casa inteligente acesso aos seus dispositivos inteligentes da agl já tem um instalado então vou abrir aqui tá pedindo para registrar ou fazer login se você já tem uma conta se você já tem outros dispositivos da agl passa a clicar fazer o login vamos verificar se os interruptores estão com o led piscando é um led verde que fica sob os botões se estiver piscando está apto para configuração caso não esteja piscando você vai pressionar o botão e manter pressionado por aproximadamente sete segundos e após isto ele entrará em modo de pareamento e se tornará apto para fazer a configuração então aqui com o led o led piscando do interruptor já instalado a gente vem adicionar dispositivo a gente pode colocar scan automático vamos ativar o bluetooth e colocamos escanear perceba que foram encontrados os dois dispositivos os dois interruptores de forma automática e de forma simultânea ou seja é fácil a instalação bem como a configuração e aqui a gente vai clicar em próximo e vamos em em mais os dispositivos foram acionados com sucesso então vamos colocar concluído sim como eu te falei é possível ter um paralelo virtual e aqui eu vou te ensinar passo a passo como faz vamos lá para colocar o seu interruptor em paralelo entre o e o modo é muito simples acesse um dos interruptores da agl venha em lápis aqui no lápis você vai vir a associação de controles múltiplos você vai dizer que a sala de jantar ela vai funcionar em paralelo com o botão um controles de voz vamos configurar para que nosso interruptor inteligente da agl passe a ser controlável pela alexa através do comandos de voz a gente vem em mais e skill e jogos vamos procurar pela skill agl home esta primeira aqui a gente vai ativar essa skill ativar para uso vamos colocar a senha e usuário do aplicativo agl ok aqui assim usuário é a mesma do aplicativo do agl home está pedindo autorização a gente vai autorizar está falando que irá vincular a alexa ao agl home então a gente vai permitir que sim fecha pronto está perguntando se deseja encontrar os dispositivos a gente vai permitir e sempre já foram encontrados os interruptores e agora chegou a oportunidade de configurar seu interruptor inteligente para a configuração junto ao google como controlar os interruptores da agl com o google home então com o aplicativo aberto você vem mais configurar dispositivo compatíveis com o google agora você vem na lupa aqui em cima pesquisa por agl home clica sobre ele e vai pedir sem usuário é o mesmo do aplicativo da agl volta aqui na tela inicial perceba que os interruptores já apareceram aqui ó e você que tem siri infelizmente eu não tenho nenhuma aqui então não tem como eu criar o passo a passo para você mas lembrando que esse dispositivo sim vai funcionar na siri esse interruptor também é muito interessante para cadeirantes pessoas que têm alguma deficiência de locomoção ou sensorial porque é possível ligar ou desligar essa lâmpada como eu falei pelo celular o controle físico botão físico ou por comandos de voz para aquelas pessoas que possuem alguma debilidade na visão ou cegueira total ou parcial basta ativar o comando de voz pelos assistentes virtuais e assim ela consegue ligar e desligar a lâmpada mesmo que ela não consiga perceber mesmo que ela não consiga enxergar porque tem os comandos virtuais que vai te ajudar nessa tarefa aqueles que têm debilidade de movimentação ou por algum motivo seja transitória seja permanente às vezes as tarefas diárias atrapalham muito né que tal você prestigiar um amigo seu familiar ou até mesmo você com essa lâmpada com esse controle com esse interruptor que pode te ajudar nas tarefas básicas com esse tempo por inteligente você consegue criar alguma ações aliada sensor de porta janela sensor de incêndio por fim na minha opinião a única coisa que ficou faltando para o interruptor da gel é um ter um interruptor de quatro teclas e um modo de funcionar offline ou seja em rede local em resumo em resumo eu posso te dizer é um excelente produto funcionou com perfeição não tive problema de conexão de falha pariu rapidamente se você ficou com alguma dúvida escreve aqui no comentário que eu estou sempre para te ajudar espero que tenha gostado caso você ainda não seja inscrito no nosso canal do youtube faça sua inscrição e você amigo do telegram do instagram faça nosso acompanhamento em nossas redes sociais sempre conheça e aprenda um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo tchau tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.